A gente arregaçou, cara. Só ficou no meio. Ficou indo pra lá. Esse cara é outro, né? Não ganha assim. A gente mistura com o George Sampierre. Vai jogando no guardia dele. Vou jogar só o cara aqui, gente. O próximo ali é bom? Esse aí, Johnny Hendricks. É esse, né? Falar dele. Amanhã tem luta dele. Ele é campeão. Ele é bom. Mas ele perdeu pro campeão. É. Tipo assim, ele enfrentou o campeão quando o campeão era do título e perdeu. Só que daí o cara aposentou. Aí ele lutou quanto o cara que vai lutar amanhã. Gaiou a primeira vez, agora a segunda vez. É frescura o cara, deve ser. Famoso o time 10. É bom. Bate de pesos meio médios entre George Sampierre e Johnny Big Hig Hendricks. Da hora do cara alto, cara alto. Combreação. Esse aqui não tem o extrude. Tem um cara de 2 metros pouco. Prontos pra começar. Mas teria que dizer da hora, mano. A luta de hoje consiste em 3 rounds de 5 minutos. Deixa eu ver o que o Gabin faz. Acerta a perna com um chute. Bloqueio o chute. Vamos ver o meu morrão. Vem. Acertou a cabeça com um chute. Tô fazendo um banho e o rapaz não colou o capítulo. Um tanto de chute no palio que você tem. Evita o chute na perna com bloqueio. E o chute na perna. Combinação. Esse daqui era fichinho daquela vez lá quando cantava. Aí na troca de golpes na sequência. É o meu. Caraca, já? Ele tem o braço tipo um soco forte, mas... Não, deu um soco. O soco já fodeu. Mas o braço não é o que eu achei. O soco é mais alto ainda. Tem um braço de dinossauro. Olha o cara. Olha o cara. Tá fazendo mais mil, filho. E já estamos vendo a pancadaria começou a novo início da luta. Excelente começo. Bem vibrante com muita ação. Dá gosto de ver. Olha que combinação. Tem alguém que eu fui ensinar skill pra ele. Não. Eu acho que você não é. Não. Eu acho que você não é. Olha esse gancho. Olha esse gancho. Não, ele pega o mal ali. Mais um gancho potente. Combinação mirada. Não, não. Não, não. Não, não. Manda um de esquerda com força. Não, não. Não, não. Não, não. Bloqueio o golpe. Esqui voce no no. Este Gancho vai estar deslutado. Encaixou uma sequência bonita. Esqui voce no. E mais um soco. Esqui voce no. Eu só tava indo assim, só. Difícil. Bloqueio o golpe. Esqui voce no. Quero. Este Gancho. Um canjo. Bebeste. O ruim da esquiva é que tira bastante stamina. Quero, sei que é vencedo isso. Forte bloqueio desse chute Não acerta o gancho de direito Boqueio o soco Um soco, um dois, do Saint-Pierre Ficam os dois assim Esperando alguém bater, pô Não era um round, hein? Acerta outro gancho Olha que combinação Nossa Tomou o último estralando ali Chutou na cabeça Mas o chute foi bloqueado Olha esse gancho E mais um gancho violento Você não vai, não Olha que você esquivou Meu esquivou também, cara Vai, cara Vai, Stamina Vai, Stamina Comenta o Stamina Ficar groga, fi Deu dar uma semana pra ir pra... Duas seguidas Pior que sendo jogado na grade ali Eu tô tentando sair E não sai Caralho, mano Que upper foi esse? Que esquivou do meu upper? Não entra o soco na cabeça Foi aparato Ela acertou a cabeça dele com um gancho Esse gancho foi pra aniquilar Pra trás, meu filho Ó Um minuto Acertou-lhe a cabeça com um gancho E olha o chute na cabeça 45 segundos pra suar o gancho Lá vai o soco Lá vai o soco Na troca de golpe Na troca de golpe Bela combinação de socos na cabeça A bochecha tá com um corte muito feio É aqui então Na troca de golpe Na sequência Na troca de golpe Esse upper cut Esse upper cut Foi de face Tem demais, mesmo Boa combinação Do San Pierre É Não quer vai não? Faltam 20 segundos Ele chutou Ele chutou Isso é sacanagem, mano Você foi um pra trás, seu viadinho Mas eu queria pegar impulso mesmo Da ideia Essa foi por pouco Mas se recupera Ele ficou na cabeça Ele ficou na cabeça Alá Que sacanagem, mano Que sacanagem, mano Uma porrada Foi por causa daquilo que ele ficou tontinho assim Maldito É aquele som que eu te dei também Eu fui pra trás, né É E peguei uma Mais velocidade Pegou um soco mais forte Olha, esquivei E você bateu lindo E deu o canteou Que mentira, mano Já tava fraco Meu, a minha é melhor no chão Do que o pé, pô Não, e aquelas trocas de soco lá É, só assim Tava ficando Tava ficando Tava ficando Tava ficando Mais nada É o mais fraco do meu